Onde eu peguei uma conta do zero E... Temos que chegar ao level 20 O primeiro episódio dessa conta eu também expliquei pra você Como que faz pra jogar aqui no meu club E algumas das vantagens Inclusive, eu botei pra esquentar um pão de queijo Mas eu acho que tá muito quente o forno Estou sentindo um cheiro de queimado Eu vou baixar a temperatura do meu forno Já já Só rodar esse round de facas do meu amigo Com certeza que eu queimei alguma coisa Espero que não tenha sido a rosca Errei a facada no cara Vou ficar oi aqui E vou lá ver Acabou Nossa, cheiro E agora eu peguei Negativo Ui... Quase Foda Foda Tô aberto Vamo vamo pra nois Vocês tem mic ai? Quem tem mic? Eu não O senhor não tem mic? Não Nossa, mano E agora, véi? Modelo Hum... Vamo 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 assim ó 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 Vamo 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 v Tá por empréstimo, né? Exatamente, o Lucas tá muito alto aqui, realmente. Ah, entendi. Tava alto ali. Aí eu smokei em meio, aí vocês foram tudo bem. E a gente foi tudo logo. Pronto, melhorou agora. Teoricamente. Beleza. O Defuse aqui no time não compra. Mais smoke. Eita, aí sim. Smoke no baixo. GG, well plate. Tá na crescente, provavelmente. Então, pessoal do FnB-BR, sai do Lucas, entra na meia. O Lucas veio como empréstimo, no lugar do Phelps. O empréstimo tá rolando ainda, mas eu não sei nem se tem empréstimo, né? Porque ele era da LG, né? Não era? E a LG largou o Steam, né? Nada aqui por enquanto. Tô com fundo aqui, mano. Ah, tem um fundo? Tá aqui na boca do... Nossa, que pariu. Ruxa aqui, ruxa aqui, ruxa aqui. Tá no fundo, velho. Calma, voltaram. Calma. Ou foram sim, mano. Entrou fundo um. Nossa senhora, tá fundo na boca ainda. Defuse smoke no vagão lá. Que isso, velho? Que pala que o maluco mandou. Esse aqui é level 12. Que isso? Que que esse maluco tá fazendo? Level 12? Menos lucas, mais golper, me bem. Não, mas só um. Bom, o time forçou. Vamos forçar aí. Eu não. Caraca, meu time forçou, o outro não forçou. O que foi que eu ia dar o quespa? Entrou a Ligação 1. Entrou 2. Tem várias, né? Boa. Em cima do vagão da Liga T1. Ai, morri só de HI, mano. Entra na já. Caraca, que isso, velho? Um bloqueio no bombeiro. Bombeiro, tem um bombeiro. Bombeiro. Impediu o plant, boa. Boa, peraí. 2x1, 2x1, calma. Aqui eu não tenho nada. Deve tá pra ligação do antigo, né? Boa. Estou defuso a bomba. Estou defuso a bomba. Estou defuso a bomba. Meu clã me carrega. O cara me dá uma arma. Ninguém. Ninguém. Meu clã me carrega. Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui. Cadê, 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 cadê. Não, nem xs. Vai se arco, time. Boa, boa. Boa, meu clã. Ainda bem que vocês falaram pra forçar. Jogar o bem, vai. Ai, Jesus. Já tá me apontando aqui, velho. Onde é bom? Vamos lotovar vazio aqui. Fire no chão. Nossa. Coloca o flashback. Encontre a área. Lando de smoke. Tem pra B. C4 em cima do bombeiro. 2, 2, 2. Um meladaço. C4 em cima do bombeiro. Deixa eu deixar mais um tempo aqui que eu dei uma mexidinha já no pão de queijo. Fiz só um pouquinho de pão de queijo parece só pra tampar o buraco. Tá me no vagancinho. Boa. Boa. Aqui é a bombeira, aqui é a bombeira. Boa, cara. Se ligou bem. Valeu, valeu. Onde tá o preço de drop aí? Brocai um velho. Nossa, vou jogar de... Vou ser flusha, velho. É com esse cara. Tô jogando tipo P2000, mano. Tipo oposto. Flusha que é o maluco do fanático e faz uma dessas bem idiotas. Tô errando essas barreiras. Vou ficar perto do verde, olha só. Fica só, fica na liga Ai se eu precisar de rotação você Já vem Tá bom Boquei bombeiro Tem um bombeiro Apaga Ô cara do ovo filha da puta Ruxa acima, ruxa acima, ruxa acima Cuidado pra não pegar minha AWP Último em cima do bomb Eu vamo saber que a rampa tá querendo óleo Na base cê tem aí Cuidado Ai Paredão, paredão Boa, boa, boa Como é que esse tiro não pegou? Tiro da mãe, mano Eu comprei o pão de queijo congelado Achei que ele tinha voltado Valeu O melhor dos melhores Vamo brincar com o nosso MAG7 Eu sou muito Mono MAG nesse jogo Vamos, vamos, vamos Só sei jogar de MAG7 A gente vem aqui A gente motolova a entrada aqui ó Intendiário Coloca fogo Coloca Coloca Tem bombeiro Bombeiro seu Não, não, tá certo Tem cima do bombeiro aí Tá bom Ah não Tem um bombeiro em cima Ah, acho que a flecha me prendeu Dois vezes seguido não dá né Passou bombeiro Passou bombeiro Passou bombeiro Tá bom, cinco bombe, bombeado tem um já Nossa mano Queira Dois vezes eu me amo Com o bomba antiga, bomba de recomeça Pô, foi possível Intendiário Bombeiro Vai ter fundo aí Com esse bombos, nossa Vai tomar um Vamos no bomba esquerda Não é no bomba Já tá dado esse cover Como vocês acham que tá o cara? Não vi Eu diria pro buraco Fui saber que tava cell 1 Não esquece 20 de vida ainda Vai pra mim? 7-4 Tô que level? Tô level 13 agora Colocando fogo Fale no fogo Colocando fogo Fale! Colocando grenade Entenda a área fora Tem um Vagão da Liga tem um Vagão da Liga O cara abriu o scout correndo mano Lá na B, 2B Passou baixo Passou no baixo Dentro da B Dentro da B C4, C4 comigo Casa branca Vou, vou, vou Vou subir aqui, tô subindo bombeiro Pode subir a escada Pode subir a escada Tira com o outro lado ai Goose Tá, vou cuidar pra vocês que não sabem Os cara apareceu pulando na hora que eu tirei a mina Ai Cuidado do terra hein Cuidado do terra hein Cuidado do terra hein Dois segundos acabou Dois segundos acabou Pena que tiraram eu sei velho Eu queria agora mandar lá um entrega neuba Pro cara que deixou a C4 Ele tava na ligação com a C4 Ele foi dar uma volta É, mal jogada né Alpe é pra mim que vai querer a K? Vai bropear a K Vai Mono Meg Bida Mono Meg Grenade out Incendiary Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo Morreu liga Colocando fogo Colocando fogo Colocando fogo E pra B e pra esse cara Nossa no escuro Sim, só um na B por enquanto Morreu o Liga aí, dois Ligas Ah, errei da Liga, um bombeiro, um Liga e um B Bem a mim, relaxa Estão entrando aqui, vazio Mais um, mais um, na geladeira Valoriza, valoriza Nossa, mano, eu segurei a B bonito com um no Scope Nossa, senão a gente já perdia do round, falta de certeza Cara, a gente ia chamar toda a rotação O que você quer, no XS? M4? Ai, ai, esses caras Subiu uma gal, azul Tem fundo aqui Pegue o fundo 5x2, valoriza o time Tem um afk no nosso time, então valoriza Acho que era eco, então cuidado pra não entregar Forçado Forçado Mesmo assim, cuidado pra não entregar rifle forte Tá, avancei fundo aqui, velho Ok Só tá entrando pro fundo Bombeiro Desceu Bombeiro ainda Tá indo pra liga Nossa, segura aí Boa, mais um Mais um Mais um Nossa, meu pool de game ficou duro igual ao concreto Ai, voltei Oh, fez falta o suficiente Quase entregou o round Mal Pois é, ó Nossa, tu 3 barra 5 Maréu, foda Bom, vou tentar jogar diferente, então Minha mono mega não tá dando certo Beleza, Gustavo, manda aí Os caras tentam um rushar um B, velho Que merda Oh, o rusham B, oh, o rusham B vindo Tudo bem, tudo bem, dois sem vida Bombeiro ainda aparece Passou a porta Boa C, 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 C tem um Tô olhando em cima Tô olhando em cima Tô olhando em cima Nossa, barra de cima Costas aí em cima Tô olhando em baixo Tô olhando em baixo Sem make, velho Oh, louco, mano Deu pra ouvir o cara correndo, velho Tira muito smoke Estou olhando em baixo Não, não, o que fodeu foi o cara Deu não ter escutado o cara rushar nele Se tivesse pego era GG Que daí tinha um up pra depois Aí usa dando cover Tô esperando o cara costas Que tu falaram, velho Então, o cara do costas Ele rusha pro bombina, velho Mas aí você costa Vem rápido, então Beleza de novo Vou torrar o bombeiro Tô certo Tô em cima Tem umMR Tô em cima Eu vou, vamos pescar o ops Tchau Calma Galera, dá cover aqui Ele pode tentar fazer um ninja Vocês dão cover Tá aqui, tá aqui lançado Ah, mano Não tire que eu errei, velho Tá o corpo exposto, velho A flash salvou demais Então vamo Ô, NXS, depois esse daqui, mano Vai treinar, vai jogar o mata-mata umas meia hora, velho Que isso, cara Custa nada, não Ah, tá em liga ainda, boa Dois, dois, dois B C4 suas, velho, na liga C4 é nossa, eu ligo Cuidado do bombeiro, mano Tá em liga no bombeiro Desbocando Colocando grenade Colocando fogo Ai, tem esse cara entrar B e dar a volta Eu tô andando aqui Estão subindo vazio Estão subindo do bom antigo É, o fã do BCC tá esperto com as costas Bombeiro Um bombeiro Boa O que é que é isso? Tá sozinho, tá sozinho Base CT tomou scout Tinha um 3 vivos? Que é o leve já Tinha um 3 vivos pro jeito 4k Matou mais que o dia inteiro Nice demais mano Alguém consegue jogar uma smoke ali na rampa abaixo só pra ele picar acima? Não, nem tenho velho Smoke Boa normal Grenada Distendiário Meu deus, tem um bombeiro Que porra foi essa velho? Eu quero vir de costa Manteveiros O primeiro matou? O segundo matou? Tipo, os dois que morreram podiam ter falado um monte de coisa. Então, sem microfone. Mas, mano, tá maluco. O cara me humilhou no bombeiro. O cara derrubou uma HE e desceu de costas, velho. Ah, 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 ah. Eu quase que vou afundar. Você tá de... Vai pegar a arma. Ah, isso é ruim. Vou querer forçar tudo, posso dropar uma sub. Ou uma shotgun, se alguém quiser. Dropa um, Igor. Let's move! Let's move! Let's move! Let's move! Nossa senhora, tão pinando muito sul. Let's move! Let's move! Let's move! Você me dá mais um, mais um... Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu. Peguei. Boa, 4x2. B, 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 B. Pega a AWP de lá, querido. Calma, 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 calma. Voltaram, voltaram. V, B, B. Tá dentro da Liga, querido? Sim. Passa, B. Ah, entrou o bombeiro, bombeiro, bombeiro Boa Boa Foi um precisa de drop Que é o... laranja Mei 4 AUG Ah, eu vou ver Ah, de novo ele ia ficar, mano Dropei pro seu, laranja, dropei pro seu Roger that Throwing grenade Throwing smoke Throwing smoke Intendiary Boa Smoke Outro Smoke Uma parede assim, quando tem molotov e tem smoke, na hora que ela dissipa, tem que ficar muito ligado Os caras podiam ter espelho, não precisa sair de bola Tive o smoke errado Não, passei da B, passei da B, passei da B Ligação tem, UTR C4B 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 Smokou baixo Smokou baixo, tá em cima ainda Caralho mano Baixo Boa Sniper Bom investimento Bom investimento né Um round Cerca de 2 minutos O cara ganhou 1.400 dólares É um bom investimento Investiria 10 de 10 Salve Danzel Tô sim mano C4B O cara ganhou um rápido no L'off Descargo smoke Descargo smoke Tá aí Tem fundo, tem fundo, tem fundo Nossa eu... Não mostrei eu fora da mesa vei Tem fundo? Smokou baixo Calma, a C4 tá aqui Tá, tem um bombe da A C4 tava aqui, cuidado, pode ter bombeiro C4 é minha Onde? Aqui na B Claro que ela pode ter avançado em algum canto aí Agora eu consigo passar mais a CT ou ele tá vindo aí? Tô subindo o bombeiro agora Pegou a C4 de baixo? Não Mas ele tá aí? É capaz, o flash dele tava ali Smoke Pegou a C4 Pegou a bomba Boa! Metei uma restrição B Bora! Faço o smoke aqui baixo Faço o smoke aqui baixo Tem uma flash em cima? Não Isso, e tem uma auto-coupas-planch Não! Eu vou pôr primeiro por cima aqui Eu vou pôr primeiro por cima aqui Tem uma auto-coupas-planch Tem uma auto-coupas-planch Tem uma auto-coupas-planch Humm Desculpa pessoal, tô comendo aqui no meio da live mas Eu vou dar aquela famizinha Larica Nice demais Vamos meter de novo? Esse cara não vai esperar mano Se eles souberem fazer alguma smoke na liga ou entre o bomb lá Pode fazer mano Vou só fazer abaixo rápido aqui Estre para destroy Estre para zerar Vamos Estre para, Sud moved Estre é Está todo Estre para... Estre Theatre Tudo gosta é isso? Tá, esse é o bombeiro, esse é o bombeiro Boa, nice voador Let's go boys Vamos de novo rush B? Vaiado Você que sabe mano, mas eu acho que esse cara não vai esperar mais um rush B não Vamos fundo, eu vou passar pra aqui Eu vou fazer a flecha pro fundo Vocês entram pro fundo, vamos fazer a flecha Fazer fake rush B então Vamos flechar pro fundo em 3, 2, 1 Deixei Rush B, rusharam B, uns dois Esqueiro do bombe, em cima do bombe Esqueiro do vagão também O último pode estar bombeando Cuidado O último pode estar bombeando, cuidado É o cara que me matou Fundo Bombe antigo, bombe antigo 2x1 Joga junto, safe Ui Tá, pronto, quase Hum Hum Ia pegar smokezinha pra smocar e ficar safe Mano, esse pão de queijo grudou nos meus dentes, velho Tá maluco Esse era o pão de queijo mais barato que tinha, umas 4,99 no mercado Congelado vinha sei lá quanto Uns 20 Nesseis 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 Ai em cima do vagão C4 rapaziada Que safado mano Peguei C4 Bombe antigo Solucou o PCP Tá me travando Claro aqui mano, ataque suave aqui Tem um bombe Um que foi pro PCP bombe antigo Mas não tá vazio agora Bom, vi por isso e mais dois Oito Tinha um bombe antigo Liga Tinha um bombe antigo Pocadão Tinha um bombe antigo Tinha um bombe antigo Pegue-se agora. Pegue-se agora. Pegue-se agora. Bom, quando eu terminei de comer, falta só um round. Esse é o do zero ao vinte alimentício. Como comer pão de queijo e jogar no mesmo tempo? Sujando menos no mesmo possível. Estar em troçada? Fiz a flecha perfeita e atrapalhou... Destruiu o cara. Só que o setup desse cara era ruim, tá ligado? Se o setup desse cara é normal... Acabaria com ele. Come, come! Smoke! 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 I'm throwing a grenade! I'm throwing a grenade! I'm throwing a grenade! Embaixo, embaixo, no corretel. Entel, entel. Entel, entel. Tocco. Ele tá sem vida, ele tá sem vida. O cara tá com o doido! Galera tá com muito medo, velho! Que pariu! Dois altos no mesmo lugar, não é uma boa ideia não, pô! Vem com eles, vem comigo. Vem com eles, vem com eles! Vem com eles! Cês têm eles. Ok, tenta dominar e pra estar lá. A cidade da Cable, deixa eu te levar o outro lado do mapa. A gente abriu A. Cara, pior que eu não tenho cidade da Cable, eu não tenho cidade da Cable simplesmente por causa do finalzinho do meta dela, nos últimos dias de Cable, nos últimos meses de Cable talvez, o metagame era muito chato, esse cara jogava só Hold Eterno na Cable. Nossa, perdeu o time, meu Deus, mano, esse verde é muito chato, ele fica reclamando, tá no meio do round do meu, perdeu o time, mano, por que que se importa que esse cara perdeu o time, mano? 1x1 10 segundos são importantes informações, beleza, ligação de... Nossa, aí o cara comeu mentes. Demais. Ô, Goose, porra é essa, mano? A Cable é muito bata, mano, não dá pra copar o cara correndo, não. Porra, bem. Trolei, trolei. Ô, Goose, dropa uma maluca aqui. Ô, Goose. 1x1 B, foda-se. Fraco. Pô, ainda se tiver um 2x4, dá pra ganhar, não é bem, porra. Só segurar a maluca do pós-planch. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Foda-se. Foda-se. Tô segurando a rusa aqui. Tenta pegar o C4 até ser bom deira. Não consigo pegar o C4 aí. Vou, vou, vou. Vou dar volta uns caras. Tem um minuto, pô. Só ir trabalhando. Tinha sabendo que você tá costa, mano. É, eu tô ligado. Não podia ter morrido, só. Acho que se você ir bombeiro, talvez você tá sorteio. Tá em cima. Que bot é esse? Tá, eu vou respawn aqui ó. Fazer a minha. Se vai fundo, eu vou... Ah, esse cara fala muito, velho. Na hora de clutch assim, velho. Foda-se. Foda-se, mano, né? Só dá pitaco se o cara quiser. Se eu não quiser... Foda-se aqui sem parar. Eu não quero pitaco. Se eu pedir uma cama aí, o cara queria... Faz isso, isso aqui. Aí, resmulta. Foda-se. 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 Vou pegar o do fundo aqui Tá, vou marcar a bombeira então Não liga CT Ó, o do fundo vai tá pro vazio Ah, vai entrar com duas scouts aqui Ficou 1 minuto e 20, só ter calma Aí já O cara atirou e entregou o fato de ter um scout por aqui Uma fundo pra esquerda Um minado Tá pro bomb Tem bombeira ainda Ah Ah, esse golper velho Tem dois miados na ar Tem um em cima de vocês Ah Já roxou aí mano Mais um minado na ar pro fundo Dois bombeiros Estão colocando um flashbang Estão colocando um terrorista Exato É C4 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 Espere Estão chegando em costa agora Vai ganhar um 5 C4 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 Pega uma arma aí Pega uma arma aí ó Duas e meia Duas e meia Que a gente consegue bater A gente consegue bater nos caniques Ou se é que os caniques É muito tope Weapons hot Não joguei bem essa partida não Mas foram 19 pontos O maior cast do meu time Dois clutches Cinco entre kills Seis multi kills O HS tá baixo Tá baixo Sem dúvidas Rapaz Rapaz Olha só esse cheat legal Game boost Uma ferramenta desenvolvida Para aliciar os jogadores Com a parte de desempenho Ativante função Ativante função Ativante função computador Estará configurado Para ter o maior cheater possível Eita nois Fui pego Ao vivo